Fala galerinha do bem, aqui quem está falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. Eu mesmo é o DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado Nubons, os nubes que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é dar uma dica aqui que tem prazo de validade, mas se vocês conseguirem executá-la antes do reset das 14 horas do dia 10 de fevereiro de 2020, vocês conseguem aumentar bastante a energia de ressonância do obelisco da torre. Com os materiais que estão sendo vendidos lá no Aranha, até hoje dia 10, antes do reset, vocês vão conseguir aí um ciclo de material que vai se renovando. Reparem aqui no obelisco da torre, que o meu obelisco está com uma energia de ressonância de 7200. E o que a gente vai fazer é o seguinte, para aumentar essa ressonância em questão de menos de uma hora, você vai comprar o máximo de fractais clarificados que você conseguir. Eles custam 20 mil lumens e além disso 10 fragmentos lendários. Feito isso, você vai visitando os obeliscos espalhados pelo sistema solar. E a cada item exótico que você depositar, você vai aumentar um ranking de ressonância daquele obelisco. E façam isso até acabar o seu lúmen e consumir alguns fragmentos lendários. Lembrando que para fazer isso, você tem que ter uma certa reserva de fragmentos lendários. Eu tinha cerca de 1300 quando eu comecei esse farm aqui e acabei com mil e pouco. Ou seja, gastei 300, mas compensou bastante, que vocês vão ver no final aí do vídeo, que eu vou estar com a minha energia de ressonância bastante elevada. Além de visitar o Spider, uma forma de recuperar parcialmente esses fragmentos lendários que você perdeu, é quebrar os itens que você vai dropar ao upar o ranking de ressonância dos obeliscos. Mas o ideal mesmo para vocês recuperarem esse material perdido e manter o ciclo, é visitar o Aranha, trocar grades de dados microfásicos por lúmen. E vocês vão ver que quando eu acabar a grade de dados, vocês conseguem obter mais grade de dados microfásicos através de fragmentos lendários, que também são vendidos aqui em troca, ou melhor, trocados por semente de simulação. Mas você consegue também obter de volta esses fragmentos lendários, quebrando peças de armadura que você vai obter ao upar o ranking de ressonância dos obeliscos. Vocês estão vendo aí que eu estou trocando mais alguns fragmentos lendários por grade de dados microfásicos, para depois continuar comprando lúmen, e rapidinho eu totalizo ali os 250 mil lúmen, ou quase isso. Lembrando, galera, essa dica aí é útil até antes das 14 horas de hoje, dia 10 de fevereiro de 2020. Ah, Alain, porque você não trouxe essa dica antes e tal? É que realmente eu não tinha visto. Vocês vão ver aí que eu já já vou totalizar quase aí 250 mil lúmen, e aí é só voltar para a torre e repetir o procedimento. Ou seja, comprar mais fractais clarificados e visitar outros obeliscos no sistema solar, para poder aumentar o seu ranking de ressonância. Depois de alguns minutos fazendo esse ciclo, minha energia de ressonância foi para 11.700, ela estava em 7.200. E é isso aí, galera. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tivesse sido útil, não deixe de dar um like aí, compartilhe nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixe de se inscrever no canal no Bons, os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí